Salve, salve brasileiros, graças a Deus meus amigos, pessoal que coisa boa a gente acostuma muito fácil né, muito rápido, eu ganhei esse coletor aí da União, a da União coletores, olha o Sérgio que me deu, o Sérgio me deu ele de graça, se você quiser pra vocês, eu nem procurei saber quanto custa um coletor desse, que é presente né, e quando eu recebi ele até me perguntar aí, você vai vender, vai continuar com você, eu falei não cara, esse aqui não tem preço, tem valor, e eu já me acostumei, muito bom, silencioso, Sérgio parabéns cara, você não pediu pra eu me fazer isso aqui, você não falou nada, vai lá e faz uma propaganda, tô falando de coração cara, seu coletor é muito bom, ajudou muito aqui a marcenaria, mantém a marcenaria muito mais fácil de manter limpo, vou ser sincero pra você cara, eu não sei como eu fiquei tanto tempo sem, então pra quem ainda não tem, seja lá se for do Sérgio ou não, dá o jeito cara, faz o correio, porque a qualidade de vida é bem diferente, quando chegou e tinha esses logos deles aqui ó, melhorando sua qualidade de vida, eu fiquei sem entender cara, fiquei sem entender, mas na verdade a qualidade de vida, até o banho da gente lá em casa, o banheiro suja menos, a patroa reclama mesmo, até o banho, você é menos pó, qualidade de vida sensacional, muito bom Sérgio, e o que eu mais enfatizo cara, porque eu já tive experiência em outros lugares, o que eu mais gostei aqui é porque ele é silencioso cara, em relação a outros aí que eu conheço, bem silencioso, mais uma vez cara, você não me pediu, mas eu só te agradeço, muito obrigado aí, você é o coletor da União pessoal, da União Coletores, se você precisar, faz um carinho que ele vai fazer um preço bacana pra gente, eu sou muito satisfeito com o meu Sérgio, muito obrigado, tamo junto, vem comigo, vem ser raro conosco, tchau tchau, forte abraço.